Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês unhas carimbadas, tá? Utilizando a placa da Kelly Negri de número 36, que é essa placa aqui, ó. Que vem desenhos de insetos, vem desenhos negativos, é completa. E é muito boa essa placa, eu gostei bastante, vocês vão ver no vídeo. Ela pega super bem o desenho, tem uma boa profundidade, tem uns desenhos bem diferentes também, né? E lá na loja Carimbos de Unhas vocês têm um cupom de desconto pra utilizar, é só utilizar a Neyufê na área lá de cupom de desconto que você já ganha o seu desconto também. E quero convidar você que é novo aqui, que tá passando aqui, pra se inscrever, ativa o sininho de notificação. Galera, deixem o like, tá bom? Pra poder ajudar na divulgação desse vídeo e chegar a mais pessoas. E compartilhe também nas redes sociais com pessoas que gostam de unhas carimbadas, lá no grupo das manicures também, tá bom? Então é isso, vamos ao vídeo. Bom gente, pra essa primeira unha já comecei com as unhas esmaltadas. Esse esmalte aqui é um presente da minha queridíssima parceira Carimbos de Unha. Muito obrigada Tamires, eu amei o esmalte. E aqui eu passei duas camadas, tá gente? Pra fazer essa carimbada eu vou utilizar os esmaltes da Kelly, tá? Pra carimbar. E a fita líquida da Carimbos de Unha. Todos os produtos que eu tô usando aqui hoje, gente, esmalte pra carimbo, placa, tudo você encontra lá na Carimbos de Unha, tá? E usando o cupom de desconto, você tem um desconto a mais na sua compra, certo? O link vai ficar na descrição do vídeo. Olha só gente, pega perfeitamente aí a placa, viu? É muito fácil de usar essa placa, eu gostei bastante, sai muito bem o desenho. E tem uns desenhos lindos, né? E aí E aí E olha só o resultado dessa carimbada. Fica lindo esse tipo de desenho. Você pode usar diversas cores diferentes. Tanto para fazer o fundo quanto para carimbar. Que fica maravilhoso esse tipo de unha carimbada. E aí eu quis fazer uma opção mais colorida. Para animar mais esse período de carnaval. Então vale a pena investir um pouco mais em cores. Para a próxima unha eu utilizei o esmalte girassol da DRK. Tem resenha aqui no canal dessa coleção de primavera da DRK. Então corre lá para conferir. Para carimbar eu vou utilizar o esmalte preto para carimbo. Também da carimbo de unha. E vou fazer aquele mesmo processo. Aplico o esmalte, tiro o excesso e passo para o carimbo. Para preencher esse desenho eu estou usando esmalte comum mesmo. De pintar as unhas. Você pode estar usando esmalte para preencher o seu desenho. E aí 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 Para deixar um detalhe bonito nesse girassol. Eu fiz umas bolinhas brancas com o próprio pincel mesmo e esmalte branco. Assim, na hora que você for passar a carimbada para a sua unha É importante que o esmalte esteja um pouco úmido ainda para poder aderir, tá? O desenho quando você preenche. E aí está o resultado dessas unhas de girassol com essa joaninha aí que ficou uma graça, gente. Essa placa de insetos da Kelly está um show, gente. Olha só que fofura essa joaninha e o girassol. Tudo combinou, né? Eu amei essa decoração, achei muito, muito linda mesmo. A próxima unha eu já começo com a unha esmaltada com esmalte branco, o meu branco, né? Da Ana Hickman. E eu vou utilizar essas cores Camarote, Rave, Crush e Self da DNA Para fazer aqui um degradê bem diferente para vocês, tá? Então, utilizando o próprio carimbo, você vai fazendo gotinhas na própria borracha, né? Do carimbo. E aí, você vai pegar, você faz bem aleatoriamente, tá? Essas cores. E aí você vai carimbar essas cores na sua unha. Não coloca muita pressão não, tá? No carimbo. Você vai encostando e vai tentando mesclar ali, onde tiver faltado um pouco de cor, você completa. E fica assim o resultado. Muito fácil, né? Depois de seco, isso aí, você vai carimbar. Tô utilizando esmalte para carimbo preto também. E aí eu vou carimbar essa flor, que vai super combinar com esse degradê. Tô utilizando esmalte para carimbo preto também. E prontinho, aí está o resultado. Olha, gente, como que fica lindo. E é tão simples de fazer esse degradê. Olha só que perfeito que fica. Eu amei demais. Super colorido. Gente, tá lindo. Lindo, 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 lindo essa carimbada. Eu amei demais também o resultado. E como eu falei, essas placas que tem um desenho negativo são perfeitos para você fazer uma mescla de cores de fundo e carimbar com preto, com branco, com dourado. Enfim, fica maravilhoso. E por último, eu vou fazer aqui uma decoração bem diferente, tá? Utilizando o Papa É Pop da Dani Viana e Terra de Gigantes, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na unha anterior, só que um pouquinho diferente, né? Eu vou utilizar dois carimbos para isso. Então, eu fiz a mescla de cores, aí eu venho com outro carimbo, encosta, assim, para dar uma misturada nas cores, tá? E aí, feito isso, com esmalte ainda úmido, tá, gente? Eu vou carimbar na minha unha. Minha unha está só com base, tá, gente? E aí eu vou carimbando na unha para criar, sabe, um efeito bem diferente, meio mesclado, sabe? E aí eu vou completando. Olha só como que fica. Bem diferente mesmo, né? E aí, feito isso em todas as unhas, eu vou carimbar, adivinha o que é que eu vou carimbar? Insetos. Então, venho com esmalte preto para carimbo também, da carimbos de unha. E vou carimbar aí esses insetos, que vai ficar bem diferente da decoração. E aí 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 Para dar um toque super diferente, eu adicionei umas folhinhas douradas, que vocês encontram na Wish, na Borne, até em lojas de produtos para manicure, você encontra. Aí eu só apliquei, né, esse mando extra brilho, que ele já fixa. E olha só, gente, como que ficou o resultado dessa unha de insetos, gente. Ficou um show, sério, super diferente. Quem diria, né? Carimbar insetos nas unhas. E eu achei que esse efeito, junto com os insetos e essas folhas douradas, tipo, super complementou e deixou a decoração perfeita. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no canal também, ative o sininho de notificação, me segue lá no Instagram e me conta qual que vocês mais gostaram. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!